mais um inscrito aqui do nosso canal que foi aprovado no cartão de crédito Visa Unique Infinity é isso mesmo galera, esse inscrito tem conta no Santander, movimenta o salário de forma mensal paga boletos e por esses dias recebeu o upgrade do seu cartão de crédito SX para o cartão Unique Visa Infinity quer saber mais? vem comigo conferir esse vídeo que está muito top tá galera fala pessoal, Silvio na área com mais um vídeo para vocês a respeito do Santander tá galera upgrade de cartão, do cartão básico para um cartão top de linha quer saber mais? então já deixa aí seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade lembrando que toda semana temos vídeos novos aqui no canal e se você ainda não participa do nosso grupo de WhatsApp o link vai estar na descrição desse vídeo para você participar e interagir conosco de forma totalmente gratuita lá você tira suas dúvidas a respeito de contas digitais, empréstimos, cartões de crédito e muito mais tá galera? lá tem vários participantes e com certeza um deles pode te auxiliar com aquela dúvida e lembrando que na descrição vou deixar disponível também alguns links para abertura de contas mais cartão de crédito aí com anuidade zero, ok galera? então corre lá e aproveita após esse vídeo bom galera, a gente sabe que nesse início de 2023 não está tão fácil para os bancos algumas empresas que estão quebrando e estão devendo o banco valores altíssimos como é o caso das lojas americanas, porém o Santander mesmo com tudo isso ainda continua aprovando o cartão de crédito para vários clientes liberando cheque especial, empréstimo pessoal, financiamento de veículos e imóveis, tá galera? e hoje mais um inscrito aqui do canal que foi surpreendido galera, surpreendido mesmo com o upgrade de cartão do cartão SX para o cartão Unique Visa Infinite, galera um cartão muito top, tá? inclusive vou compartilhar com vocês aqui o print que ele me mandou vou também mostrar a conversa que ele enviou para mim através do WhatsApp a respeito aí da dúvida então se você quer saber, já deixa aí seu like bem forte nesse vídeo você não vai pagar nada e vai ajudar o canal a crescer cada vez mais, tá? mas antes pessoal, de compartilhar com vocês esses prints quero saber se por esses dias você recebeu algum aumento de limite do Santander ou algum empréstimo pessoal, upgrade de cartão, tá galera? comenta aqui abaixo que é muito importante para a nossa comunidade então vem comigo! bom galera, está aí na tela para você o print da conversa que eu tive aí com o inscrito aqui do nosso canal, tá pessoal? ele falou o seguinte fala Silveira, beleza? eu estou com o upgrade do cartão SX para o cartão Unique Visa Infinite com limite de 8.410 reais será se compensa? meu gasto mensal gira em torno de 5.000 reais achei a anuidade salgada, disse ele, né? bom galera, na sequência está aí o print do novo cartão que esse inscrito conseguiu vocês podem ver aí na tela Santander Unique Visa Infinite função, débito e crédito limite pré-aprovado é 8.410 reais aqui tem a opção compare seu cartão com o atual veja como funciona seu novo cartão, né? então aí nesse print vocês podem ver que ele conseguiu 8.410 reais e ele me informou que o limite disponível dele, se eu não me engano galera era 7.000 reais aí no cartão SX, tá? e aí por movimentar a conta, né? Recebendo salário, fazendo pagamento de boletos né? Deposição na poupança ele conseguiu por esses dias esse upgrade do cartão de crédito SX para o cartão Unique Visa Infinite que é um cartão muito top, tá galera? Muito da hora porém você não deve esquecer que tem uma anuidade que acaba sendo muito salgada, ok? principalmente para quem não gosta aí de pagar anuidade em cartões de crédito, ok galera? e o próximo print pessoal, tá aí na tela para vocês fala a respeito da questão da anuidade, né? vocês podem ver o parcelamento da anuidade o valor com desconto vai ficar 12 parcelas de 41 reais e 50 centavos já o valor sem desconto fica 12 parcelas de 83 reais redondo, ok? e aí é bem alta essa anuidade, ok galera? aqui abaixo ele fala o seguinte o desconto só será aplicado nos meses em que o valor da fatura for maior do que 7.000 em compras na fatura caso contrário, será cobrado o valor de 83 reais, ok? bom amigão, como seus gastos giram em torno de mais ou menos 5.000 reais por mês vai acabar não compensando você estar utilizando esse cartão Visa Unique por conta da anuidade ser reduzida para 50% você tem que gastar em média 7.000 reais por mês, né? no caso você vai ter que pagar todo mês a fatura de 7.000 reais para obter o desconto aí de 50% na anuidade que vai ficar mais ou menos em torno de 41 reais e 50 centavos, né? mesmo você pagando 7.000 reais de fatura você vai ter que pagar 50% da anuidade então, no meu ponto de vista, vai acabar não compensando para você caso contrário, se você utilizar menos de 7.000 reais por mês no seu caso aí, como você informou que seus gastos mensais no cartão é de 5.000 reais vai acabar não compensando, ok? aqui no canal eu sempre aconselho a galera aí, né? pensar direitinho a respeito da anuidade, né galera? essa anuidade é algo que vai vir todo mês, né? quase sem reagir a anuidade então você vai ter que pôr aí na ponta da caneta para ver de fato se vai compensar pagar essa anuidade, tá bom? bom galera, o vídeo de hoje foi esse a respeito aí dessa aprovação do cartão Unique Visa Infinity o cartão top de linha com uma série de benefícios exclusivos, ok? então, se você gostou deixa aqui abaixo seu like nesse vídeo se inscreva no canal e ative as notificações para não perder as próximas novidades, tá bom? vou ficando por aqui um forte abraço a todos vocês e a gente se encontra no nosso próximo vídeo valeu! Tchau! 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 Tchau!